O repertório novo, senha do Piseiro Os caras do Piseiro mostrando seu pinicado Quem não vem a ver mostrando essa rapa A boca de papel e você vai ficar chapada O som do paredão, ninguém vai ficar parada Aumenta o som aí, vai começar o pinicado Vem no pinicado Vem no pinicado Vem no pinicado Vem no pinicado Aumenta o som aí, vai começar o pinicado Vem no 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 pinicado Aumenta o som aí, vai começar o pinicado Peraí só um CD Opa! Ao vivo O de frio Os caras do Pentei Carnaval Ganhar pressão os paredão Na balançada Pra acessar tudo bom com a gente aí Cheguei na revoada já botando pra adorar Coloco de onde tá Paredão pra estourar Swing na pegada E você chega de conto Esfera do piseiro mostrando seu pinicado Vem no 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 pinicado Aumenta o som aí, vai começar o pinicado Brasil, a bebe Vai no pizera, vai no pizera Vai na Copa do Chagas No Rio de Janeiro Bora, Chagas Tamo junto Baby